Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixe aí! O Atlético tenta se reforçar nessa parada para a Copa América. Já trouxe aí o Uruguai, o Lucas Hernandes, já trouxe o Paraguai, o Ramon Martínez, o Otero está chegando e o Atlético disputa a contratação com o Grêmio do atacante de 19 anos, uma promessa que chama Bruno Silva, jogador da Chapecoense. Bruno Silva, muita gente não conhece, é um jogador que até então era da base da Chapecoense até o ano passado, foi integrado no elenco da Chape em 2018, fez 54 jogos até aqui pelo time da Chapecoense, fez dois gols. É um atacante veloz, rápido, que sabe finalizar e o Atlético tenta a contratação dele. O principal concorrente é o Grêmio, que também quer esse jogador, inclusive já fez proposta, porém os gremistas querem envolver jogadores na troca com o time da Chapecoense, que preferem negociar o atleta com a compensação financeira. Esse jogador não faria parte do elenco principal do Atlético, inicialmente iria para o time de transição, porque o Atlético, para quem não sabe, tem desperdiçado alguns talentos. A base do Atlético revela, chega faz 19 anos e tem esse buraco entre a base e o time profissional. Com isso, os novos integrantes da comissão técnica do Atlético, o Júnior Charave, com o Rui Costa e alguns integrantes dessa comissão técnica, irão fazer o time de transição, justamente para que essas joias não se percam durante essa trajetória de migração entre a base para o profissional. O Bruno Silva é um jogador, como eu disse, muito veloz, né? Ele tem dois gols, um dele contra o Cruzeiro, nessa sua trajetória como profissional na Chapecoense e a gente deve esperar aí nos próximos dias mais informações a respeito desse jogador. Verdade é que até agora o Atlético não conseguiu contratar ninguém para o time titular. nenhum desses jogadores chega com status de titular para esse time do Atlético. O Lucas Hernandes vem para disputar a posição com o Fábio Santos, né? Que depois que viu que está chegando a sombra, começou a jogar um pouco mais. Tem também o Ramon Martínez, que eu ainda não sei se chega, se treina, se vai ser um titular, né? Ele ainda é uma aposta, uma boa aposta, conforme informações aí do Bruno Garcês, do canal Sudaca Brasil. Então o Atlético precisa de trazer jogadores para o time titular, né? A gente precisa de titular. Eu espero que o Ricosta esteja trabalhando nisso, pois está tendo um sigilo absoluto em questão de contratação do Atlético. Gostaria de saber a sua opinião. Nessa parada da Copa está deixando a gente com saudade do Atlético, com saudade dos Jogos do Galo. Em breve termina as férias, voltam os treinamentos e a gente vai saber mais notícias, vai saber do dia a dia. Eu vou estar trazendo informações para você. Deixe o seu like aqui no vídeo, comente aqui a sua opinião e se você não for inscrito, já se inscreva no canal para estar fortalecendo o nosso trabalho. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho